O evento de revelação dos vencedores foi realizado no campus da indústria, espaço da FIEP em Curitiba. Os trabalhos foram abertos pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, Carlos Walter Martins Pedro, valorizando a função do jornalismo. O reconhecimento ao trabalho, a toda a necessidade que nós temos da comunicação com credibilidade, com profissionalismo, então esse momento é um reconhecimento da indústria do Paraná por meio da FIEP, a vocês que têm essa responsabilidade tão grande de levar a boa informação. O gerente executivo de jornalismo da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Rodrigo Caetano, também esteve presente. Esse prêmio tem um simbolismo muito grande. A gente está falando aí de profissionais de comunicação, de profissionais da imprensa, que vão atrás de informações, vão atrás de notícias, vão atrás de histórias. No fundo, no fundo, no fundo, o jornalista, por meio das suas técnicas jornalistas, é um contador de histórias. 179 histórias, ou seja, 179 trabalhos foram inscritos na oitava edição do Prêmio FIEP de Jornalismo. 21 deles foram premiados nas categorias Internet, Fotografia, Jornal Impresso, Rádio Jornalismo e Televisão, prêmios regionais, além do Prêmio Especial Heitor Stockler de França, o que recebeu a maior nota entre todos os trabalhos, vencido pela dupla de jornalistas Denise Melo e Antônio Nascimento, de Curitiba. Aqui para o sudoeste, três prêmios. Terceiro lugar em jornal impresso para o jornalista Nilmar Pereira, do Jornal de Beltrão, com a reportagem Os Apagões Elétricos Minam Competitividade da Indústria Paranaense. E para a Rádio Selinalta, representada no evento pela jornalista Edson O'Neiser, dois troféus. Terceiro lugar, categoria rádio, com a reportagem O Drama dos Refugiados e a Visão Humanitária da Indústria Paranaense. A mesma reportagem deu à equipe Edson O'Neiser, Thiago Tessaro e Fabiano Marangon, o Prêmio Destaque Regional Sudoeste. O momento foi de gratidão. Então nós agradecemos em nome de toda a equipe, a FIEP, pela valorização do jornalismo paranaense. Agradeço a família, agradeço os nossos personagens, os nossos entrevistados, as indústrias, a quem nos recebeu para contar essas histórias. Agradeço a Rede Selinalta de Comunicação, os nossos colegas de trabalho, em especial pontualmente aqui o colega Thiago Tessaro e Fabiano Marangon, que efetivamente participaram da produção da reportagem. A reportagem foi veiculada no programa da colega Karine Martins, o Agenda 1010, que a gente pode ouvir a chamada dela aí. Então, a todos que valorizam o jornalismo paranaense, os nossos agradecimentos aí. O áudio de parte da reportagem foi exibido no telão. Quem consegue agarra as oportunidades que as indústrias oferecem e o plano está sempre de pé. Vai dar certo. Estou a acreditar que tudo vai dar certo. Reportagem de Edson Unizer, Thiago Tessaro e Fabiano Marangon para a Rádio Selinalta.